Bom dia pessoal, eu adquiri recentemente esta Starrett 2505 da Starrett, uma serra-fita, porque eu estou iniciando na cutelaria, sou iniciante, e para mim era importante essa máquina para cortes de cabos de faca, pode ver aqui ó, que esta daqui é a S2505, aí no vídeo você pode ver que ela é uma máquina bem robusta, no vídeo dela de apresentação pela empresa, mas eu vou mostrar alguns detalhes onde ela peca, que ela não é tudo isso, entendeu? Depois eu adquiri uma, o mecânico veio aqui, devido a uma reclamação que eu fiz, dela não ser tudo aquilo que ela, que é falada dela na apresentação, eu vou fazer alguns testes aí para vocês, de acordo com a apresentação da máquina, eu vou fazer alguns testes aí para vocês verem onde ela peca, ok?